Salve, salve seus putos, vambora pra esse videozinho que hoje a gente tem área nova, evento novo rolando e joias blessadas agora, então vambora depois da vinheta, deixa o likezinho e se inscreve no canal. Então aqui a gente vai falar tudo que você precisa saber sobre o novo evento que tá começando agora no dia 12 do mês 7 até o dia 2 do mês 8, beleza? Eu pessoalmente não gostei muito desse evento não, achei ele muito simplesinho, não tem nem que fazer conta de padaria, não tem que pegar calculadora pra poder descobrir nada, ver o que vale a pena e nada, é simples, clicou ali e foi pra punta, tá ligado? Eu gostava de quebrar a cabeça ali, tentar ensinar a galera, aprender antes do evento e tudo mais, isso que era da hora, mas vambora, um sistemazinho simples ali e fácil de explicar também. Então vambora aqui pra nossa tela do game, você basicamente só tem que abrir o seu Alt B e vir aqui na aba de XM Craft e selecionar a aba Evento aqui, tá? Simples né? Fácil, fácil, pronto, acabou? Tchau e benção? Não, não, calma, relaxa aqui, tem coisas escondidas aqui dentro, meu pequeno garfinho, aqui nesse evento a gente vai ter 3 tipos de caixa, a Level 1, Level 2 e a Level 3, beleza? Essa daqui eu falo depois, vamos primeiro começar aqui pela Level 1, beleza? Então abrindo aqui a nossa caixinha Level 1, você vai precisar de 20 bilhões de Adena e 100 caixinhas de Helicoin pra poder fazer ela aqui. Essa é uma caixinha mais voltada pra galera iniciante, pra galera que tá começando agora e tal, sem tanto estresse, então vai com calma, pequeno garfinho, eu tô antes de reclamar. Então eu vou botar aqui do ladinho aqui, o que que você tem chance de ganhar nessa caixinha, beleza? A maior chance de você, itens que você pode ganhar nele e tudo mais, é os scrolls pra enchantar as joias, que é o scrollzinho normal, raro, acessório, que se você enchantar ele pode quebrar e some suas joias. Ou os boxes de recipe ali dos Agatheos novos, então pode vir em qualquer recipe, tá ligado? Vai vir uma caixinha que você abre ali e pode vir em qualquer uma delas. E na chance geral ali você tem a chance de vir as caixinhas de joias de boi já mais 3, menos a Fereos e a Astakã, que é meio mais ou menos, mas talvez pra você enchantar ou transformar naqueles tiquetezinhos do fragmento pra poder fazer outros itens. Uma caixinha que pode vir em qualquer uma das do All Level 4, que é o mesmo esquema, você vai usar ela como material pra poder fazer, por exemplo, o novo Agathe, alguma coisa desse tipo assim que você vai precisar. E uma caixinha que pode vir em qualquer acessório, entre capa, Adem, talismã, enfim, qualquer coisinha desse daí já mais 10. Esses itens aqui basicamente já tão bem ultrapassados, só que você sempre usa eles pra poder servir de fragmento pros novos crafts que você tá fazendo ali, do Set Protect, o Arma Imortal e coisas desse tipo. Então, querendo ou não, cedo ou tarde você vai precisar. Então se você já não for guardando desde agora, lá na frente você vai acabar tendo que comprar. Ou alguns itenzinhos desse aqui você consegue até botar ali pra vender 3, 4, 5 XM ali, já é um lucrozinho, já manda embora. Lembrando que essa caixinha pode falhar, ela tem 70% de chance de dar certo, mas sempre tem aquele 1% pra fuder a vida de todo mundo, aquele 1% vagabundo, beleza? Fora isso, você tem a chance de vir uma Arma Frost já mais 5 pra você encantar ali, ou vender, ou enfim, coisas desse tipo. Lembrando que ela mais 7, a galera usa pra poder fazer Arma Imortal, então pode compensar você tentar botar mais 7 pra vender ou pra usar. Ou um brinco, a Stakan mais 3 também, que é a principal joia pra você dar mais dano. Ou as joias de broche level 9, que eu acho que eu acredito que seja o principal dropzinho dessas caixinhas aqui, o que mais vale a pena, tá ligado? Já aqui no nosso craft da nossa caixinha level 2, lembrando que ela é 60% de chance de dar certo, então 40% de chance de dar problema, beleza? Você clica aqui nesse trequinho aqui pra poder abrir o craftzinho e a gente tem ela aqui. Ela custa 75 bilhões e mil caixinha de Helicoin, beleza? O que pode vir nela? Vamos aqui pra tela inteira. Basicamente nessa caixinha aqui você tem aquela chance maior ali de vir. Use enchant pra joias ali, isso ok? Cuidado que elas quebram. Scroll pra enchantar a Arma e tudo mais. Daqueles bem normalzinhos, depois eu vou até fazer um videozinho ensinando vocês como que consegue esses scrollzinhos. Se você tem dúvida, deixa aí nos comentários aí pra poder me incentivar a trazer mais rápido esse conteúdo. Você tem o Ferus Neclace mais zero, tem o Recife do Blacksmith Essence e a Kingdom Doll level 1. Lembrando que a Kingdom Doll só tem como você conseguir nesses eventos ou no craftzinho ali, tá? E o Start Pack não vem com ela, então prestem atenção se vocês tem ou não tem ali. Às vezes vocês vão ter que comprar e tá dando mole aí, beleza? Tem a chance de vir qualquer joia mais quatro. Qualquer scrollzinho do stable, pra quem não sabe, é o enchant que não quebra, tá ligado? Você enchanta ele. Se falhar, ele só falhou, tá ligado? Ele não regride, não quebra e tal. Fica tranquilinho ali a joia. Vale uma XM boa pra você vender ou pra você enchantar suas próprias joias. Caixinha do Set Protection ali, pra você craftar ele. Então já vem Recife, vem Fragmentos, essas paradas assim pra você craftar ele. Uma arma Frost já mais seis. Qualquer joia de Frost já level 9, então é bom pra caramba pra você conseguir dar um compoundzinho e tudo mais. Mas se eu não me engano, a level 9 deve tá ali. Por falta de umas 30x50 XM, pra quem tem interesse. Ou tenta a sorte ali e tá com uma mais dez, que vale mais ainda. Ou bota no seu próprio personagem. O Mastacão é a Ring mais três. Qualquer joia de Boy já mais cinco. Lembrando que a gente vai precisar de muita joia mais seis. Relaxa, tanga aí, que tem coisa até o finalzinho. Por essa caixinha tem apenas 60% de chance de dar certo. Então toma cuidado. Mas a gente também tem a opção de comprar ela por XM coin. Quem acha que é azarado? Mas eu compraria a de XM coin que eu vou falar daqui a pouquinho pra você. Voltando aqui pra tela do game, a gente tem a caixinha level 3. Aqui a gente tem 60%, tem a de 100% por XM coin também. Vamos na de 60%, que é a dos meros mortais, beleza? Aqui você vai pagar 300 bilhões de adena. E 5 mil caixinhas de helicoin. É coisa pra caralho. Mas vambora aqui que eu vou botar a tela grande pra mostrar pra vocês o que que tem chance de vir nela. Porque aí é aqui que começa a vir a brincadeirinha. Então nessa caixinha aqui, o nosso item garantido é uma caixinha que vai vir qualquer material ali do set protection. Seja recipe, seja partezinha do set, coisa do tipo, fragmentos, tá ligado? Tem a chance mais alta de vir uma Férias mais 3 ou um pacote de stable, que pode vir stable de armadura, de joia ou de arma. E uma Kingdom Doll level 2 já. E no geralzão a gente tem joia de brush level 9, Kingdom Doll já level 3, mais um pacotezinho ali de stable, joia de boss mais 5 e alguns crafts ali pra poder fazer o set protection. E um dos novos Agatheon já pronto, tá ligado? Tem esse brindezinho aqui ainda. Então já pode vir um Agatheon pronto ali, bonitinho, já voando no seu cangote ali, tá ligado? Agora, de extra, a gente já tem essa caixinha aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês. Rondam XM Tiazuri, ou Trizuri, Tiazuri, alguma coisa desse tipo, box level 3. Clicando nela aqui, vamos ver. A gente vai pagar 30 XM coin nela, mas ela é totalmente 100%, beleza? O que que vem nela? Vamos aqui pra nossa tela cheia de novo. Então, o que que ela te garante? Ela te garante material de... Pra você craftar o set protection, o set mortal, os Agatheon, essas paradas todas. Ela já vai te garantir esse material, beleza? Já nas chances mais altas, ela vai trazer já uma parte do set protection pronto. Pluf, já caiu uma bota ali no seu inventário, tá ligado? Dizem as línguas que vai vir. Se vai vir, não sei. Eu ainda não vi ninguém pegando ela, tá ligado? Mas o evento acabou de começar, vamos ver. E pode vir um itenzinho pra você blessar suas joias boas, beleza? Daqui a pouquinho eu vou ensinar a vocês como é que blessa essas joias aí. Qualquer coisa, se você estiver assistindo esse vídeo já picotado, tá? No primeiro link da descrição da nossa playlistzinha aí. Do novato até o avançado, beleza? Ali, mano, eu explico desde a galera que não sabe ativar o auto farm, o auto hunt ali, até o cara que vai craftar isso daqui, que vai saber as combinações e tudo mais. Então, se liga aí. E no geralzão, tem chance de vir uma caixinha da level 3, que é a caixinha que a gente acabou de falar ali, ou duas caixinhas da level 3, que a gente também falou ali. Então, ou vem uma ou vem duas, tá ligado? Então não tem prejuízo na teoria, tá ligado? Aí vocês têm que fazer os cálculos ali pra poder ver se vale a pena e tudo mais, como é que tá aí pra vocês. Só que essa caixinha é só ela que tem a chance de vir uma runa, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui qual runa é essa. E vamos passar aqui, vamos mostrar aqui como é que elas funcionam. Essas runas você só consegue ganhar nessa caixinha aqui. A gente tem dois tipos de runa. O primeiro é runa de XP, beleza? Se você tiver até o level 93, você vai ganhar 100% de XP. Então, basicamente, vai dobrar a sua experiência que você farma ali. Se você tiver até o level 96, vai ganhar 50% a mais de experiência. E se você tiver acima do level 97 ou no level 97, vai ganhar 20% de bônus de XP. Essa runa dura 8 horas. Usou o Chai Bensa, sumiu. Antes de você abrir ela, ela não some, mesmo que esse evento acabe, ela não vai desaparecer. Se ela não estiver aberta. Se abriu, ela vai começar a contar 8 horas, beleza? Já a segunda runa é uma runa mais voltada pro drop. Ela vai te dar 15% a mais de drop de Adena e 30% a mais de drop de Helicoin. Só que essa runa aqui, diferente da de cima, ela vai dividir entre a sua peta inteira. Então, se o seu personagem matou ali, o bicho dropou 1k de Adena, vai dropar 1k, cento e pouquinho ali. Só que vai dividir esse bônus pra todo mundo, tá ligado? Então, tipo, fica muito baixo esse bônus aqui. O ideal seria a sua peta inteira ter essa runa, beleza? Já pegando o gancho aqui das suas caixinhas de Helicoin, que você vai precisar pro evento passado, se você não souber fazer e tudo mais, segura aí. Mas tem coisa aí pra galera mais competitiva também, relaxa. Então, vamos aqui pra nossa tela do game. Deixa eu botar aqui. Você vai vir aqui no Game Assistant, do seu ladinho direito, deixa eu puxar aqui. Você vai puxar aqui do seu ladinho direito o Game Assistant. Vai vir aqui na opção XM Essence Trader. Vai clicar em Charge Itens. Aqui a gente tem a nossa compra, uma caixinha de 8 mil Helicoin, pagando 12 mil Helicoin. E aqui a gente tem o pacotão da Helicoin, que é basicamente um pacote de 80 mil Helicoin. Você vai pagar 120k de Helicoin. Atualmente, esse pacotão aqui só serve pra você botar pra vender na auction. Ao invés de você botar mil pacotinhos desse aqui, você vai ter uma disponibilidade maior de Helicoin ali. Não precisa ficar botando vários pacotinhos, pagando várias taxas e tudo mais. Atualmente, é a única função desse pacotão, beleza? Então, vamos embora pro próximo. Então, agora foi lançado as joias blessadas, que em patamar de força são um pouco mais fortes do que as nossas joias mais 6 que a gente tem atualmente. O lado bom é que as joias mais 6 vão acabar baranteando e vão vir mais em eventos e tudo mais. Então, vai ficar mais acessível pra galera. Enquanto eu for falando, eu vou deixando aqui do ladinho pra vocês, rodando todos os status dessas joias aqui. E vocês pausam ou tiram a print aí pra poder saber o status dela certinho, se caso vocês precisam, beleza? Foi lançada as joias. Baium, Belete, Kori, Cunhante, Zaki, Antara, Zorfen, Astakhan e Frentesa e Fereons Blessados. Se não me engano, são todas, tá? Seguro que eu vou ensinar vocês a fazer e vou dar uns detalhes ali ocultos que essa brincadeirinha tem, beleza? Essas joias, quando vocês combinam elas, elas te dão uns status extra, tá ligado? Parecido com o que era ali na época do Set Dark Crystal, do Set Nightmare, esses sets assim, tá ligado? Da época do Grade A ali. Se você não tivesse uma bota ali, você não ganhava esses status completos que o set dava ou algo desse tipo. A gente vai ter essa mesma mecânica aqui também nas joias, beleza? Então vamos aqui, que agora eu vou ter que ler aqui na minha colinha aqui. Se você equipar todas as joias blessadas, sendo ela... Vamos lá. Cunhante, Pelete, Orph, Antara e Frentesa, você vai ganhar um bônus de status de 10k mais de limite de HP. Então se o seu personagem chega só a 150 de HP, ele vai chegar a 160, por exemplo, tá ligado? Mais um de todos os status. PMDef mais 10% e PVP Defense mais 5%. Isso lógico. Fora o status de cada joia, tá ligado? Então você decide se vale a pena ou não você juntar todas essas joias. Acho que, por exemplo, a Cunhante ali não combina muito bem nessa composição aqui. Mas você vai ganhar 5% de PVP Defense. Então talvez valha a pena não usar um Core, enfim. Aí vai da estratégia de cada um. Mas isso daqui, ixi, vai meses ainda pra alguém ter todas essas joias ao mesmo tempo, beleza? Já o segundo conjunto de joias ali, você vai precisar de uma Blast Bayoum, Blast Core, Blast Zaken, Blast Astakhan e Blast Ferium. Você vai ganhar Skill Critical Damage, mais um de todos os status, mais 10 de PM Attack e mais 20% de resiste a Reflect. Então basicamente quando você bate em alguém e o cara tiver o Reflect, você não vai tomar o Reflect dele. Beleza, agora que todo mundo já sabe mais ou menos o que elas vão dar e tudo mais, fui botando as prints aí pra vocês. Bora craftar essa bagaça. Então primeiro você vai ter que ter uma joia mais 6 pra você conseguir craftar ela. Você vai no Alt B, XM Craft aqui, normalzinho. Se você já tá pensando em craftar isso aqui, você já tá nesse patamar. Você vai no Craft até o level 14 aqui, na abinha de Craft, vai clicar em Craft Level. E você vai nesse item aqui, na parte de baixo aqui, XM Blast Zed Gels Componente. Vamos lá clicar aqui pra craftar, pra ver o que a gente vai precisar. Vamos lá. Primeiro você vai precisar de... Mano, isso aqui é o quê? 35 caralho de aça, fucking 35 mil caixinha de Helicoin. Isso aqui é Helicoin pra caralho, não sei nem quanto que dá isso daqui, tá ligado? Vai precisar de 600 bilhão de Adena, vai precisar de 60 Orixalco, que é aquelas paradinhas que eu falei ali, que vai vir craft, essas paradas tudo, no nosso evento e tudo mais no anterior ali. Vai vir também 60 Tons, vai precisar de 60 Leonard, vai precisar de 60 Metallic Fib. Esses materiais, o jeito mais fácil de conseguir eles é sempre nesses eventos, porque o drop semanal que você tem disponível dele ali é ridículo, é muito baixo, não vale a pena, beleza? Aí aqui tem outro porém, a gente vai ter tiques de fragmento de joias. Lembra no vídeo do evento ali, que eu expliquei que isso daqui é as joias, mesmo que você não vá usar, você vai transformá-las de fragmento? Então vambora lá pra cidade que eu vou mostrar pra vocês como que vocês transformam isso daqui e o quão importante essas joias ruinsinhas são pra gente, beleza? Então vambora aqui no centro de Girão, aqui ó, do lado esquerdo aqui, de frente pra igreja, a gente tem esse anãozinho aqui, ó, o Master Doge. Clicando nele, a gente vai abrir essa telinha aqui. Então repara, a gente vai precisar de tiques de fragmento de joia. Só a gente pegar e dar uma lida aqui, queimar um pouquinho de dois neurônios que a gente consegue encontrar. A gente vem aqui em Charge Epic Girals, beleza? A gente vem aqui nessa primeira opção aqui, tudo em inglês, bonitinho. E aqui a gente vai ter várias opções de troca. A gente pode trocar as joias level mais um, as joias mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, enfim. Vamos aqui trocar uma, por exemplo, mais quatro aqui, mais três, que seria aquele packzinho do iniciante ali que você pegou lá, o evento do iniciante que você pegou lá. Você trocaria aqui na mais três. Então aqui a gente tem os fragmentos. Você vai trocar a joia, já enchantada, aqui não tá aparecendo enchantada, não sei porquê. Você vai trocar a joia enchantada, um pouquinho de adena, por esses fragmentos aqui. Então, por exemplo, sei lá, se daqui você vai precisar de treze fragmentos, aqui você precisa de duzentos e cinquenta. Então, cara, são joias pra caralho, é mais de vinte joias pra você conseguir craftar essa bagaça aqui. Aqui no segundo aqui a gente tem o XM Craft Tipo 2, Tipo 1 e Tipo 3. Vamos ver como é que faz pra craftar aqui? Vamos abrir o nosso sisteminha de craft. A gente vem aqui no commons e escreve aqui, Tipo, só isso. Já vai achar aqui. Vamos passando aqui um pouquinho pra baixo aqui, que eu acredito que seja o jeito mais fácil de encontrar. Só que agora eu já vi que não é tão fácil assim. Vocês podem escrever um pouquinho mais certinho. Mas basicamente, clicando aqui, ele vai pedir fragmento de misc, fragmento de doll e fragmento de joia, que a gente acabou de mostrar ali. Vindo nesse anãozinho aqui, é o mesmo esquema. Você vai ter a opção aqui de fragmento de doll. Você vai trocar suas dolls ali, por exemplo. Do level 5, ah, tem um monte lá. Você pode trocar ela aqui por esses fragmentos. Aí voltando ali, cadê? As de misc. Clicando aqui nas de misc, você pode trocar também os itenzinhos mais dez ali que você vai ganhando ali. Tá ligado? Então tipo, tudo que é, entre aspas, lixo que você vai ganhando nesse evento, você consegue usar como material pra poder fazer outros itens ali mais importantes e tudo mais. Então todos os itens de endgame usam os itens iniciantes também. Então, voltando aqui pra nossa telinha do craft, vocês aprenderam como é que faz. Tipo um, tipo dois, tipo três. Show! Agora a gente tem a serinja do bolo, que é esse aqui. XM Blessed Gels Fragmento. Como é que você consegue isso daqui? Você volta nesse anãozinho aqui, esse raio desse anãozinho, e vai procurar aqui, ó. Encharge Epic Gels, esse roxinho aqui. E tem essa opçãozinha diferente aqui. Você vai clicar nela e vai abrir tudo essa bagacinha aqui, ó. Repara. Cada uma que você clicar, vai aparecer uma joia aqui embaixo. Então vamos lá. Se você entregar uma Orphan EA Ring mais seis pra esse NPC e mais mil caixinhas de Helicoin, a caixinha é o de menos. Você tem a chance de 5% de vir em três fragmentos, de 15% de vir em dois fragmentos, e de 80% de vir em um fragmento. Então depende um pouquinho da sorte, um pouquinho das suas habilidades de ter uma joia dessa e coisa do tipo. Porém, se você entregar uma Ring Core, você vai ter 3%, 5% de vir em três, dois e um. Beleza. Vamos aqui pra baixo. Se você entregar um Férias, que na teoria hoje seria a joia mais valiosa do game, você tem 25% de chance de vir em uma dez fragmentos desse aqui, 35% de vir em nove fragmentos, 40% de vir em oito fragmentos. Se você trocar uma Frienteza, muda um pouquinho. Se você trocar um Belete, muda um pouquinho. Então, de acordo com a raridade da joia que você entregar, você tem mais chance de vir esses fragmentos aqui. E basicamente, pra você conseguir blessar a sua joia depois que você tiver essa daqui, você só tem que escolher a sua joia ali, tirar o argumento dela e clicar na opção de Compald tendo esse fragmento no seu inventário. Você clicou em Compald é 100%, já era, não tem chance de falhar nem nada do tipo, ela já vai ser blessada e vai anunciar pro seu dano inteiro que você foi um dos primeiros a blessar uma joia dessa, tá ligado? Então, já como um extra aqui, já a gente tem basicamente liberado uma área nova pra você poder conseguir farmar e tudo mais aqui no servidor. Basicamente, essa área aqui é Forge of Gods, quem conhece lá da época dos Interludes e tudo mais, foi uma área liberada. Ela é totalmente igual à área de Fire ali. Ela tem a área AWE Advanced ali, que é os top spots, tem a área mais fraquinha ali. Ela só não tem a área single. Porém, ela tem ali, acho que se não me engano, são 15 novos spots e tudo mais. Ela tem o mesmo drop, o mesmo farm e tudo igual. Por que foi adicionado isso daqui? Porque basicamente entrou, se não me engano, foram dois clãs novos no servidor agora há pouco tempo. Então, eles precisam de um tempo, um local maneirinho pra poder conseguir farmar e chegar próximo da galera que tá no competitivo, conseguir entrar num dos clãs, se aliar, enfim, não sei o que que eles vão fazer. Mas, então, tipo, basicamente o servidor vai passar durante algumas semanas ali num período mais tranquilo, todo mundo farmando tranquilinho, sem tanto PVP. Talvez PVP só na Prime, um gank e outro. Mas sem aquela treta de 24 horas que nem foi em Pagans, que nem foi ali no começo de Fire e tudo mais. Então, acalma o coração. Sempre antes de uma treta generalizada, que nem foi as últimas duas, que uma vez a treta quase faliu, depois a pretória quase faliu. Sempre tem um momento de calma, então só curte esse momento aqui. Daqui a pouquinho vai vir o servidor live também. Então usem esse tempo pra poder aprender sobre o servidor live. Bota aqui pra farmar tranquilinho, vai se equipando, porque daqui a pouquinho o PVP vai comer solta aí. Aí não tem mais pra onde se esconder, porque provavelmente vai vir uma área melhor do que essa daqui, bem apertada, pra todo mundo quebrar o pau ali, beleza? Então é isso, galera. Se curtiu o vídeo, se te ajudou de alguma forma, dá um likezinho aí embaixo. Valeu pela presença. Falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.